Salve, salve rapaziada! Tamo aqui pra começar mais um vídeo pra vocês E seja muito bem-vindo aqui no canal Pra você que me conhece, sou o Fernando Bonato Mais conhecido como Bonato aí, né? Então, seja muito bem-vindo Dá uma olhada em nossos conteúdos Se gostou, já fica aí com a gente Já se inscreve, deixa o like Se você ainda não é inscrito E você que já é inscrito, já deixa o like aí E compartilha com seus amigos aí, né? Então vamos começar o vídeo aqui E hoje, como vocês viram na Thumb aí Vamos fazer uma revitalização Na capota marítima da Saveira É, é isso mesmo Uma revitalização, não vai passar só um silicone só ali Não, não vai passar um revitalizador top Que é onde você encontra na loja do Pinguim Acessórios aí Na descrição do vídeo aí Só procurar aí, chamar ele aí no Instagram Já tem o WhatsApp dele e tudo aí De Campinas e Região ele atende E quem for de longe também, ele envia Ele envia também pra todo lugar aí Só chama ele e combina aí Que o bagulho é top, viu? Eu comecei a fazer aqui Fiz só uma partezinha só pra ver a diferença Que vai dar aqui, ó E vou mostrar pra vocês o produto Como que é aqui, ó Ele é uma pasta, ó Tá vendo? Uma pastona bem grossa Aqui, ó Chama Magnum Magnum em peso automotivo É top, viu? Revitalizador de plástico E serve pra capota marítima também, ó Olha aqui, ó Já comecei passando só num pedacinho aqui, ó Olha como que já tá ficando E a lona, olha como que tá Tá vendo? Tá bem ressecadona Como a gente colocou nessa lona aqui recentemente Como vocês viram aí A gente ainda não fez nenhum tratamento nela ainda Porque como é uma lona original 2009 Então já tem um bom tempinho de uso aí, né? Com o tempo com sol, tudo Ela acaba ressecando tudo E como é capota, né? A lona Ela fica muito É preta No sol Regaça com tudo, né? E hoje em dia O nosso sol tá cada vez mais quente, né? Se não fizer uma proteçãozinha nela Rapidinho Ela já Resseca tudo Começa a descosturar Então Vamos tentar deixar ela O mais zero possível, né? Então vamos começar aqui, ó Fazer que nem eu já comecei aqui Passando aqui, ó E é uma Ela é uma pasta, galera, ó Uma pastinha Você tem que aplicar com uma buchinha Pegar uma buchinha mesmo De lá pra louça velha Aqui mesmo Seca, né? E o sol passar aqui, ó É uma pastinha E vem passando E tá se pincelando aí, ó Aí como vai ficando Isso é louco, né? Diferente o resultado Acho que vai ficar top, né? Quem gosta de uma loninha preta assim Dá aquele destaque, né? E ele não serve só pra lona, galera Ele serve pra plástico também Ele é revitalizador de plástico também Plástico tudo Plástico, para-choque Tudo que tiver ressecado Que é preto aí Ele volta a cor Volta a dar o brilho Então Bora fazer aqui Já eu volto com vocês Finalizado Pra mostrar o resultado Como é que ficou, hein? Não sai daí Já Deixa seu like, hein? Então, galera Já finalizamos aqui Aquela revitalização Servicinho de mais ou menos Tem uns 5, 10 minutos aí Acho que mais ou menos Isso aí que eu gastei Pra passar aqui, ó De boinha Cês sabem que eu passo Produtinho sem miséria Não gosto de passar bastante E eu vou falar pra vocês A pastinha rende, hein? Ó Eu passei na lona inteira aqui, ó E a pastinha Não foi nem metade dela Numa aplicação Acho que ele dá Passar umas 4, 5 vezes ainda Agora aí vamos ver A durabilidade dela E quanto tempo Ela vai manter Quem diz ali Diz ali na descrição dela Que não Não acumula poeira Nada E pelo que eu tô passando aqui, ó Passando a mão, ó Ela não fica tão melada, não Porque quando você passa Um silicone, sabe? Que fica aquele meladão Não ficou, não Mas aí, como ficou Deu outra cara, né? Com a buchinha Como passei Ainda vai secar Ainda vai ficar Ainda tá as marcas Da buchinha Mas se eu olhando bem, ó O bagulho É top, viu? Eu gostei Gostei muito Porque, ó Pastinha Top, hein? Ó E rende, hein? Rende bastante Até passei aqui Na beiradinha do Santo Antônio Que é preto aqui, ó Mas passando em tudo Passando aqui também, ó Um puxadorzinho aqui Ficou pretinho também, ó Ó A agulha é top, hein? Então é isso aí, galera Isso aí foi só mais um videozinho rápido aí Fazendo uma revitalização Você que é uma lona Tem saveiro montando Picape aí, né? Que tem a capota marítima E quer dar um Dar uma limpezinha nela, né? Dar aquela lavadinha Queria manter ela pretinha Que aí é a coisa mais bonita Você vê a lona pretinha ali, né? Normalmente com o sol Acaba ressecando tudo Mas aí Como ficou Eu gostei demais, viu? Ó Travadinha Ó E outra coisa Eu não tirei a cinta aqui Só pra ver como que ia ficar Ó O certo era passar debaixo da cinta também, né? Eu nem abri a cinta Ó Vou abrir aqui agora Se eu consigo abrir aqui Que é meio apertadinho Pera aí Já avorta aqui Que eu vou puxar a cinta aqui E sozinho não dá não Só com uma mão só Porque tem que apertar e puxar Mas eu acho Acho que vai daqui Um bagulho duro Aperta Não, galera Acabei me enganando aqui Eu achei que a cinta Ela saía aqui, ó E aqui E aqui fosse fixada daqui pra lá Não Ela é fixada logo daqui, né? Que eu ia deixar pra poder ver Na hora que tirasse a cinta aqui Você ia ver a diferença, né? Do antes e o depois Como que tava Mas não Não me enganei Ela é fixada Já logo ali Então já tá finalizada, né? Finalizada Então é isso aí, né? Gostou desse vídeo? Já sabe, né? Já se inscreve Deixa o like Compartilha com seus amigos E é isso aí, ó E recomendo, hein? Produtinho Top, hein, galera? Top, 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 ó Só chegou pra Derrubar aqui Só chegar lá no stand do pinguim E falar lá, ó Quero aqui revitalizador de plástico Plástico, capota marítima Serve pra tudo Que é preto Top Só pedir que ele tenha lá Uma pronta entrega, beleza? Gostou desse vídeo? Descreve Deixa o like E até o próximo vídeo